Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo aqui para o nosso canal. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como você faz para vender sinais das suas operações na plataforma do MQL5. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como você faz para comprar sinais na plataforma do MQL5. Às vezes você está querendo ganhar neste mercado do Forex, não tem tempo ou não tem o conhecimento necessário para operar, você pode então adotar a cópia de sinais de algum operador que tenha resultados no mercado. E é isso que eu vou começar a botar neste vídeo. Este vídeo será dividido em duas partes. Nesta primeira parte eu vou mostrar para vocês como fazer a compra dos sinais na plataforma e no próximo vídeo eu mostro para vocês como analisar os dados das opções de sinais que estão disponíveis na plataforma. Eu já estou logado então aqui no site do MQL5, como vocês podem ver na tela. E primeiramente para você fazer a assinatura de um sinais você precisa colocar crédito na sua conta do MQL5. E para fazer isso você vai clicar aqui no seu nome de usuário, vai vir aqui do lado esquerdo em pagamentos e quando abrir a página de pagamentos você vai vir aqui em pagar por serviços MQL5. Quando a página abrir você terá então as opções que você pode utilizar para depositar saldo aqui na conta. Você precisa ter saldo na conta para poder assinar os sinais. O pagamento do sinal será debitado do seu saldo. Então você vai selecionar aqui a sua forma de pagamento, vai fazer o pagamento e tendo então o saldo na conta. Você pode vir aqui na guia sinais, onde você pode fazer a escolha dos sinais, que eu vou mostrar no próximo vídeo como filtrar os dados. Mas você vai selecionar algum vendedor de sinais. Você pode fazer a compra por aqui, clicando em copy por 30 dólares. Ele vai abrir o seu MetaTrader para você concluir o processo. Após colocar o saldo lá na conta você pode vir aqui direto no seu MetaTrader. E estando logado no MetaTrader, que eu já mostrei antes como fazer, né? Aqui na parte superior você fica logado. Então aqui do lado esquerdo no navegador você vai até a aba sinais. Eu vou colocar aqui para ele mostrar os sinais gratuitos. Os sinais gratuitos aparecem somente para a conta demo, que é a conta que eu estou utilizando aqui. Então o que você pode fazer? Você vai selecionar o seu provedor de sinais que atende, né? Ao que você procura lá na página do MQL5. E depois você pode vir aqui na página de sinais, localizar ele ou fazer aquele processo que eu falei lá de clicar no copy, que ele já vai trazer aqui para a página. Aqui na página dentro do MQL5, eu vou escolher um aleatório só para a gente poder fazer o processo. Você vai ter o botão para realizar a assinatura. E quando você clicar em realizar a assinatura, ele vai te abrir a janela de opções do MetaTrader, já na aba sinais, onde você vai fazer as configurações, que é concordar com os termos de uso, habilitar a assinatura em tempo real. Aqui você pode habilitar para ele copiar os níveis de perda, que é o Stop Loss e Lucro Máximo. Que é para ele copiar todo o sinal, né? Porque a pessoa vai fazer uma abertura de ordem. Ela pode definir um Take e um Stop, então você precisa copiar também. E sincronizar posições sem confirmações é uma configuração que já vem marcada. Aqui nós temos a opção Usar, não mais que 70% de depósito, sendo o máximo 95%. Esse campo indica a porcentagem do seu depósito que pode ser usada para negociação através dos sinais. Por exemplo, se você tem um saldo de 10 mil dólares e colocar aqui 90% de depósito para os sinais, serão utilizados então 9 mil dólares. Isso vai afetar o cálculo do lote, porque o sistema vai calcular proporcional o lote que vai ser executado na sua conta, de acordo com o lote e o saldo de quem está vendendo os sinais. Então aqui se você colocar 50% e você tem uma conta de 10 mil, ele vai limitar a 5 mil dólares. Então ele vai fazer esse cálculo baseado nos 5 mil dólares. Aqui você pode mandar ele parar se o capital for menor que... Caso o trader que você está copiando os sinais tenha algum problema nas operações dele e comece a perder, então aqui vai ser uma segurança. onde o sistema vai parar as ordens e vai parar de copiar os sinais para que você possa avaliar o que ocorreu. E aqui o desvio, a slipagem ou derrapagem em português é a diferença na cotação de quem está enviando o sinal e a cotação na sua conta. Por isso que aqui na página do MQL5, quando você acessa aqui a aba slipage, ele vai te trazer qual é a slipage da conta deste vendedor de sinais para as corretoras que são listadas. Então aqui você pode ver que nas configurações está 0.5. Então com 0.5, somente essas duas primeiras corretoras seriam compatíveis com os sinais dele. Se você for utilizar uma corretora diferente que tem uma slipage maior, você vai precisar fazer o ajuste aqui na configuração para que a ordem possa ser aberta com essa variação entre o preço que foi aberta a ordem lá em quem está negociando e a réplica aqui no seu MetaTrader. Tá bom? Feito isso, feita a assinatura, eu vou fazer aqui. Ela vai aparecer aqui logo embaixo, quer dizer que ele está copiando os sinais e a partir deste momento, todas as ordens que ele abrir serão replicadas aqui no meu MetaTrader. É importante que o MetaTrader esteja aberto e rodando para que isso possa ocorrer. Se você não quiser mais copiar, você vem com o botão direito e manda finalizar a assinatura. Ele vai abrir desta página onde eu vou cancelar a assinatura. Isso aqui foi uma assinatura gratuita. Se eu estivesse utilizando a versão paga, eu teria que ter saldo na minha conta para realizar este processo. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link direto para a página da MetaTrader que explica em detalhes esta parte de assinatura de sinais. E no próximo vídeo, como eu já falei, eu vou mostrar como vocês analisam os detalhes dos provedores de sinais disponíveis no MQL5. Então não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para acompanhar as próximas publicações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri